Não é somente sobre viagens, nem somente sobre esportes, é sobre ir mundo afora para viajar mundo adentro. É sobre trazer um olhar para novas possibilidades, é sobre pessoas, é sobre isso, sobre liberdade, sobre experiências, sobre reconexão, é sobre ser ponte, é sobre inspirar, é sobre permitir ser. E o Permita-se continua no Vale Europeu, e nessa aventura conheceremos uma das cachoeiras mais belas aqui da região. Música Você já tinha falado algo sobre a questão da Mata Atlântica, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais. Muito bem. Em princípio, vamos falar sobre a área que abrange a Mata Atlântica, que seria em torno de 250 quilômetros a partir da orla, das praias, até no continente. Certo. E dentro disso tem muita diversidade no sentido de plantas, musgos, animais. Então temos algumas que em destaque, que realmente tem uns cipós que acabam se aglomerando sobre árvores. Que é o caso desse. Perfeito. Porque o cipó, como ele cresce muito rápido, ele não dá muita estrutura, muita estabilidade, ele precisa de algum ponto para que se fixar e aí subir para que realmente consiga desenvolver sua planta. Bom, agora vamos lá onde que eu quero, eu estou curiosa para o restante da trilha. Música 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 E eu vou falar realidade, gente. Música 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 Então esse presente da natureza se chama Cachoeira Três Dedos, se dá esse nome devido à queda de água, nós levamos aí em média 25 minutos para fazer o trajeto, é um trajeto, uma trilha de média dificuldade, Tivemos alguns imprevistos, mas no final deu tudo certo E agora eu espero que vocês contemplem E espero também que vocês consigam sentir o que eu estou sentindo aqui Oh, the victory cannot be denied You're the fire in my bones Oh, the song upon my soul And I gotta let the whole world know Every day when the sun is rising I feel your love beating down my door Every night when the moon is shining I pray you'll be coming back for more Eu vou ser sincera com vocês Aqui é meu ambiente seguro Mas agora nós estamos indo para uma aventura Que eu já estou nervosa, já estou tremendo Porque lá sim vai exigir uma dose de coragem Eu tenho um certo medo Então assim, não garanto muito para vocês o que vai sair lá Grito, careta Enfim, vamos embora e vamos ver o que acontece Vamos ver Isso aqui é proteção galera Para proteger A gente não pretende cair Na água Mas se cair Estamos de colete Permita ser Bom gente, já estamos a postos O Udi vai nos acompanhar nesse bote O Jeff que está lá atrás vai acompanhar no bote de trás Caso, né, caso de alguma forma a gente vá parar na água Confesso que eu estou um pouco nervosa Udi, tudo tranquilo? O percurso está tranquilo? O rio está baixo São linhas bem tranquilas Tem uns pontos que elas são mais movimentadas Mas está tudo na medida de segurança Perfeito, perfeito Vamos embora Vamos embora, partiu Vamos embora Vai, 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 vai Se inscreva no canal 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 Imagina só O trabalho Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí